Dizem que os olhos são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente Que o brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou sem ti E se você me ouve agora vai me engenhar Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz sim E eu estou chegando pra te amar Espera com um sorriso de lábios perfeitos Prepare a nossa cama por mim Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Ei, 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 ei Estou ausente em mim E se você me ouve agora vai me entender Me faltam na verdade, nunca é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, nasce o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme E eu estou chegando pra te amar Me espera com o sorriso de navios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Desses séculos longe Tome um banho de flores, nasce o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme E eu estou chegando pra te amar Me espera com o sorriso de navios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Desses séculos longe de você Ê, 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 Ê Ê, 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 Ê Obrigado.